Primeiramente guarde suas armas Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Como se tuas fracas já estassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Como se tuas fracas já estassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma resposta civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Como se tuas fracas já estassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Como se tuas fracas já estassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte A gente não tem moral pra viver longe do outro É o mais forte A gente não tem moral pra viver longe do outro A gente não tem moral pra viver longe do outro